Eu sou de uma cidadezinha chamada-se Patamuté, no sertão da Bahia, uma cidade que eu adoro tanto, uma cidade maravilhosa, pequenininha, mas maravilhosa. E como toda cidade pequena do sertão e do interior, tem os contadores de causas, tem os filósofos da cidade, tem aqueles que sabem tudo, tem aqueles mais inteligentes, tem os que não são bons da cabeça, tem outros que são bons demais. Então existia isso. E ali eu conheci muitas personagens folclóricas mesmo, entre eles o senhor Pedro Pachão. Pedro Pachão era um filósofo muito inteligente, recitava muitas literaturas de cordel, tinha muita experiência, contava muitos causos para nós. Entre os causos, eu me lembro de um que ele falava dos nomes, da importância dos nomes das pessoas. E ali ele conversando, ele falava, quando a gente for dar nome para um filho, na hora que ele nascesse, já tem que escolher um nome bom, um nome que vai trazer sorte para ele, um nome que vai trazer ajuda para ele de alguma maneira, porque o próprio nome já tem o peso na vida da gente. E eu ali, daquela vez, escutando aquela conversa, perguntei, mas senhor Pedro Pachão, qual seria um nome para a gente dar, assim, importante para um filho da gente? Ele falou, um nome que seja um nome rico, que já traga prosperidade para ele. Eu falei, por exemplo, ele falou, olha, um nome rico, Carlos. Eu falei, mas por que Carlos, senhor Pedro Pachão? Preste atenção, a letra C é Cristo, rei dos reis. Vocês acham que pode ter um nome mais rico do que esse, mais importante para colocar um filho? Aí a gente só tinha que bater palma, né, para um discernimento desse, para ele mostrar aquelas coisas para a gente, com bom humor, mas vendo que ele era uma pessoa que sabia quanto a Carlos, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, estudava bastante. E isso, pessoal, na antiguidade, se a gente for perceber, se a gente estudar, na antiguidade os nomes tinham significados especiais, muito especiais mesmo. tinham relação com as circunstâncias do nascimento, do local, até da aparência da criança e outras coisas mais. O nome relacionava-se com o futuro da criança, né? E é o caso, por exemplo, dos nomes proféticos, que tinham relação com o futuro da criança. E muitas vezes o nome representava a personalidade do indivíduo. Ou seja, dependendo do nome que você tinha, você já era encarado de uma maneira diferente, pelo nome que você se apresentava. Assim, o nome da pessoa era algo muito importante, digno de honra, né? Representava o próprio caráter do indivíduo. Isto é, o nome representava o próprio indivíduo. Um grande abraço para o seu Pedro Paixão, que já não está mais entre nós, já está no plano espiritual. Um abraço para vocês também. Um abraço para vocês.